Homem, 65 anos, politicamente influente, respeitado, ele é ex-prefeito, ex-prefeito de Cambira, perto de Apucarana. Este homem foi flagrado entrando no motel e saindo do motel com a caminhonete branca de luxo. Ele mora em frente à prefeitura da cidade, numa casa bacana, todo mundo conhece ele como um bom homem, um bom morador da cidade, um bom prefeito, que já foi prefeito duas vezes, a esposa dele foi prefeita também, e vê ele como um bom comerciante. Mas agora, aqui é a porta da igreja, olha lá na porta da igreja, joelhado, quando os direitos políticos dele, né, ele só teve direito político cassado, e depois quando venceu o prazo, ele foi lá na porta da igreja para agradecer. Só que é o seguinte, a polícia teve acesso às conversas do WhatsApp dele com uma adolescente de 13 anos. Ele foi flagrado entrando e saindo do motel com uma adolescente de 13 anos. O prefeito, o ex-prefeito de Cambira, o homem, perante a sociedade, um homem muito calmo, um homem muito coerente, deixa agora a casa de luxo, onde ele morava, para viver em uma cela, para viver atrás das grades. Porque ele foi preso, preso pelo crime de estupro, a reportagem completa dessa história. Para você entender um pouco mais, do ex-prefeito que está preso, é agora, no Balanço Geral. Sidney Bellini foi preso em casa, nesta mansão, que fica bem em frente à prefeitura da cidade. O ex-prefeito de Cambira, no norte do estado, está preso nesta cela da cadeia de Apucarana. Sidney Bellini, de 65 anos, divide espaço com outros 29 acusados de crimes sexuais, no local com capacidade para 20 detentos. O pedido dos advogados em manter o político em uma cela separada, não foi atendido, já que Bellini não tem curso superior. O comerciante é acusado de estupro de vulnerável, e se condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Segundo a investigação policial, ele pagou R$ 50,00 a duas adolescentes para um programa sexual. A polícia chegou no caso porque a mãe da adolescente, de 13 anos, emprestou o celular para a filha, porque o aparelho da garota estava com defeito. Um dia depois do encontro, o ex-prefeito começou a mandar mensagens para aquele número, e quem leu foi justamente a mãe da adolescente. A mulher então começou a se passar pela filha, trocando mensagens com ele. E aí, acabou descobrindo tudo. Nas mensagens, a adolescente pede para levar uma amiga para o encontro, e ele pergunta se a outra garota iria namorar junto com eles. Na sequência, o comerciante demonstra medo, e questiona se a amiga não ia abrir o bico. Uma pessoa influente, já exerceu o cargo de prefeito, ele tem conhecimento dos direitos das crianças e do adolescente, deveria, obviamente, defender esses direitos, e pelo que nós sabemos, ele atuava na sedução dessas menores. Mas, tinha um programa de rádio, onde, me parece, há notícias que esse programa de rádio também era usado, fazia uns sorteios lá para entregar brindes, e quando essas adolescentes iam para receber esses brindes, que havia o primeiro contato com o ex-prefeito. Para não levantar suspeitas, Bellini teria levado as adolescentes em um motel em Mandaguari, aqui na PR444, a 23 quilômetros de Cambira. Agora, a polícia quer saber se este foi o primeiro encontro com as garotas, ou se os programas sexuais com as adolescentes eram frequentes. No circuito de segurança do motel, é possível ver o carro do ex-prefeito entrando por volta das duas horas da tarde. Uma hora e meia depois, o carro sai. As imagens também são provas do crime, já que os relatos das adolescentes não deixam dúvidas. A menina de 13 anos fez exame no Instituto Médico Legal de Apucarana, que comprovou o ato sexual. A polícia espera por um laudo, que vai apontar ou não, se o material genético coletado na garota é do acusado. O delegado conta que, depois da prisão do ex-prefeito, várias denúncias foram feitas. A polícia vai investigar todas as denúncias que nós recebermos. Então, como eu disse, duas adolescentes já confirmaram e estamos ouvindo outras pessoas. A polícia vai fazer uma investigação agora de todas as denúncias que aparecerem. Se houverem outras vítimas, ele responderá na forma da lei por os crimes eventualmente cometidos. Ele é um criminoso que tem, como eu disse assim, um certo conhecimento diferenciado, uma pessoa experiente. Então, ele é um maníaco sexual agindo ali na cidade de Cambira, com certeza, travestido de bom mocinho. Sidney Bellini foi prefeito em Cambira, entre os anos de 93 a 96 e depois, de 2001 a 2004. Ele também foi secretário de administração no mandato da esposa dele, Neuza Bellini. Ele ficou inelegível por compra de votos e, quando recuperou os direitos políticos, foi de joelhos agradecer na porta da igreja matriz. A prisão do acusado, que já é até avô, causou espanto na cidade pacata de 7 mil habitantes. Aqui, não se fala em outro assunto. E, por incrível que pareça, a maioria não acredita que Bellini seja um criminoso. Pra mim, ele é uma pessoa excelente, ele é muito bom. É, mas sei lá, se ele que tem culpa, as meninas também, né? Se fosse a força aí, ia ser estupro mesmo, mas se as meninas que iriam ter feito isso mesmo, não é... Pai e mãe não botam ordem, não faz nada, né? Fica pra rua, traz os homens, traz dinheiro. Não trabalha, chega em casa com dinheiro, a mãe não fala nada, não faz nada. Música 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 Música